Bom, é uma alegria, em primeiro lugar, estar aqui participando de uma atividade dessa natureza. Para quem gosta do futebol, como a gente há muitos anos já praticando e participando, é uma alegria enorme estar aqui revendo os amigos, conversando, fazendo novas amizades e na disputa sadia. Como eu falava há pouco, a gente não gosta de perder nem para o ímpar, mas quando chega numa competição desse nível, é óbvio que todos querem ganhar, mas acima de tudo deve prevalecer a disputa sadia, a lealdade nas disputas, que seja realmente uma competição da grandeza que foi projetada pela Ser Santos. Então é isso que a gente espera dessa segunda edição, desse campeonato. Uma alegria extrema estar aqui, parabenizando Ser Santos pela realização desse evento e vendo tanta gente aqui assistindo e participando do campeonato. E Davi Canabarro já mostrando a sua força, a exemplo do ano passado. Venceu e venceu de goleada na rodada inaugural. Pois é, na verdade a gente conversava antes do jogo. Nós não representamos uma equipe, um clube, a gente é um grupo de amigos que gosta de praticar futebol. Nos reunimos no ano passado para a primeira edição e agora na segunda edição também. Eu falava com os companheiros antes do jogo que deve prevalecer essa amizade dentro de um grupo. Acredito que a gente se diverte jogando futebol, é óbvio isso, se não se divertir não está valendo a pena, mas se divertir com responsabilidade, porque nós temos um campeonato sendo organizado por uma equipe que se dispôs a realizar esse campeonato e temos os companheiros. Tem que ser a responsabilidade e o respeito com os companheiros, que são ali, são 24 inscritos, então jogam 11, ficam 13 no banco. Então deve haver esse entendimento pelo grupo de atletas da nossa equipe, em respeito ao próprio grupo e a quem está realizando esse campeonato e a quem está aqui para assistir o campeonato porque gosta do bom futebol. Uma bonita homenagem a dois ex-atletas do Santos que faleceram tragicamente no final do ano passado. Ah, não tenha dúvida nenhuma, né? Quando a gente soube dessa notícia, ficamos extremamente tristes porque eram companheiros de futebol, não se tinha um contato muito próximo, pela distância também das duas cidades, mas a gente se encontrava esporadicamente justamente no futebol. Então é um sentimento de pesar, de tristeza, a gente estende aos familiares os nossos sentimentos, nossos pésamos e que eles possam ter força para superar esse momento que realmente é extremo, é uma despedida definitiva, não existe uma próxima oportunidade para se encontrar com essas pessoas, então é um momento muito triste e que a família possa ter realmente forças para superar e levar a vida para frente.